2ª Epístola do Apóstolo João Amor fraternal, falsos doutores O ancião, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós, e para sempre estará conosco. A graça, a misericórdia, a paz, da parte de Deus, Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros, e o amor a este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento como já desde o princípio ouvisteis, que andeis nele, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado. Antes, recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que brevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem sauda tem parte nas suas mais obras. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero e ter convosco e falar de boca a boca para que o nosso gozo seja cumprido. Saudam-te os filhos de tua irmã, a eleita. Amém.